CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A partir da próxima segunda-feira termina o toque de recolher em Mato Grosso do Sul e as atividades econômicas vão poder funcionar em qualquer horário. Claro, respeitando ainda algumas restrições, principalmente em relação à quantidade de pessoas de circulação. O anúncio foi feito hoje, agora pela manhã, pelo Comitê Gestor do Prosseguir em coletiva à imprensa. Isso pode ser acompanhado também de forma online e a gente trouxe essa informação aqui então. Termina o toque de recolher a partir da semana que vem. E a gente continua aqui falando nessa questão de combate ao novo coronavírus, porque a Ingrid Rocha traz um material para a gente sobre a necessidade da terceira dose para os idosos, né Ingrid? É isso sim, Dani. A Secretaria Estadual de Saúde desenvolveu um estudo em que eles acompanharam a questão da imunidade em idosos aqui em Mato Grosso do Sul. Eles perceberam uma queda nas mortes aqui em Mato Grosso do Sul de um modo geral, mas também um aumento de óbitos entre idosos. Vale destacar que no mês de abril a letalidade entre idosos tinha caído aqui em Mato Grosso do Sul, mas de maio até julho eles viram esse aumento, principalmente em idosos acima de 80 anos. Eu conversei com o Secretário Estadual de Saúde, o Geraldo Rezende, e ele deu mais detalhes sobre essa pesquisa. Mas agora nós estamos vendo que apesar do declínio de óbitos na população de modo geral, por causa do grande volume de imunidade que nós temos, tanto parcial como D1, como também com a DU, que é a dose única com o processo de vacinação completo, nós estamos vendo que declinou o número de óbitos, mas a proporcionalidade é muito maior em idosos, principalmente idosos nas faixas etárias mais altas, a partir, ou seja, os acima de 80 anos, depois os acima de 70 e os, e logo depois os acima de 60 anos. Então isso demonstra cabalmente a importância de se fazer uma dose de reforço, por isso é que nós estamos solicitando ao Ministério, vamos conversar com os secretários estaduais, eles estão tendo essa mesma percepção e a gente, de que já completou o processo vacinal na maioria das cidades do Mato Grosso do Sul, os acima de 18 anos e que agora iniciamos o processo de vacinação dos adolescentes, a gente tem aí esse novo cenário de 16 anos e que a gente precisa enfrentá-lo para que a gente imunize os idosos, principalmente os, no primeiro momento, os acima de 90 anos e a gente propõe os com comorbidade. O plano destacar, Dani, que essa terceira dose seria de todas as vacinas que são necessárias duas doses, então seria a terceira dose da AstraZeneca, da Coronavac e também da Pfizer. Em relação a Janssen, que é aquela vacina de dose única, a secretaria está esperando aquele estudo de vacinação em massa na fronteira, então eles não sabem se será necessária uma dose reforço, uma segunda dose, no caso da Janssen. Em relação a outros grupos, as pessoas mais novas, se vai ser necessário ou não essa terceira dose, o secretário falou que o foco no momento não é esse, então eles ainda não estão pensando na terceira dose para outros públicos, somente para os idosos a partir dos 60 anos. A Secretaria Estadual de Saúde já encaminhou esse estudo para o Ministério da Saúde e o secretário está tentando contato com a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, que é ex-diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir. Encaminhar o Ministério, mas eu vou, hoje eu estou tentando falar com a doutora Rosana Leite, que é a secretária de enfrentamento da Covid-19, que inclusive é daqui do Estado, para que a gente possa passar essas nossas preocupações e verificar o que o Ministério está pensando. Ela ficou de retornar a nossa ligação e dar uma resposta aos ofícios que nós encaminhamos sobre esse tema. E ontem teve uma audiência pública e a Rosana Leite de Melo, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, falou sobre essa questão da terceira dose no Brasil. Ela disse que o Ministério da Saúde já está acompanhando essa possibilidade e analisando qual seria o quantitativo de doses destinadas para essa dose reforço. Em determinadas faixas etárias, determinados imunizantes, realmente está diminuindo essa proteção. Temos alguns estudos preliminares, porém, esses estudos ainda não foram publicados e são discussões internas e a gente nem podemos publicitar tanto em respeito aos pesquisadores, porém, já estamos tomando as decisões a nível de gestão, o que fazer, o planejar, o quantificar esses grupos de Bom, e esse debate em relação à terceira dose chegou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O deputado estadual João Henrique Catan apresentou um projeto e pediu ontem regime de urgência, desculpa, para a votação desse projeto e em entrevista à CBN Campo Grande, ele explicou que outros países já estão aplicando a terceira dose. Vamos ouvir. Nós estamos avaliando resultados positivos de estudos extraordinários que estão sendo realizados a níveis internacionais. A realidade é que aqui no nosso estado, Brasil, as primeiras pessoas que tomaram a primeira dose da sua vacina tomaram Coronavac e muitos estudos já constataram a baixa eficácia exatamente no público idoso, acima de 60 anos e de pessoas com comodidade. Por isso, agora que nós avançamos muito, de maneira significativa, que agora nós estamos buscando vacinar os adolescentes, talvez seja a hora da gente fazer uma avaliação e passar esse projeto nosso que nós conseguimos fazer, tramitar em regime de urgência, para que possa dar a terceira dose para as pessoas acima de 60 anos, pessoas com comodidade e também de outras vacinas, a Pfizer, a AstraZeneca ou até mesmo uma terceira dose da própria Coronavac. O que a gente não pode é saber que o público mais vulnerável à pandemia foram aqueles que vacinaram a primeira dose e que nós temos hoje uma oferta interessante de vacina a ser feita e que nós podemos salvar e colocar essas pessoas com as suas vidas restabelecidas ao normal em segurança. E Dani, eu conversei com o Geraldo Rezende sobre esse projeto de lei, perguntei para ele se de alguma forma com essa aprovação na Assembleia Legislativa, nós poderíamos então iniciar a aplicação da terceira dose aqui em Mato Grosso do Sul e essa foi a resposta do secretário. Essa é uma discussão que está sendo feita em todo o país, logicamente os atores da cena política vão fazer, vão fazer esse projeto nesse sentido. O importante é a gente ter, de fato, uma definição da autoridade sanitária nacional, que é o Ministério da Saúde e das autoridades estaduais para que a gente tenha esse desfecho sobre esse, sobre o prisma de quem, de fato, enfrenta essa realidade agora. Bom, o seu secretário então explicou que seria realmente necessária a aprovação do Ministério da Saúde, só assim então nós poderíamos conseguir a aplicação da terceira dose. O deputado João Henrique Catan disse discordar do secretário nesse ponto, pois segundo ele, alguns municípios não seguiram à risca o Plano Nacional de Imunização. Vamos ouvir. Eu não tenho dúvidas, mas eu divirjo um pouquinho da opinião do Geraldo nesse ponto. Basta ver que cada município estabeleceu dentro do PNI, né, PNI colocou algumas normas gerais, como funciona essa regra constitucional e cada município avançou as categorias que quis passar na frente, que entendeu dar maior importância, dar maior destaque. Nem todos os municípios seguiram à risca a cartilha do PNI, por quê? Cada município tem a sua particularidade e eu acho que o nosso estado de Mato Grosso do Sul tem uma particularidade muito importante, vacinou muitas pessoas de Coronavac, pessoas que têm comodidade, idosos, pessoas que estão na linha de frente e que precisam desse reforço. Então a gente tem esse ponto específico que a gente precisa levar em consideração. Agora, o Ministério da Saúde, é uma pena que a gente não tenha avançado antes dessa discussão. Bom, e sobre esses municípios, eu questionei o deputado, se teria algum município aqui em Mato Grosso do Sul que fez isso, que ampliou para outros grupos e ele disse que sim, Campo Grande. Vamos ouvir. Campo Grande, por exemplo, a gente viu a todo momento profissionais de engenharia civil, profissionais da indústria, profissionais motoristas de ônibus, profissionais de educação, vários setores que precisam, sem dúvida, mas o que a gente não pode colocar, igual outros municípios aí também fizeram, estabelecer tanta prioridade que a prioridade real deixa de ser prioridade por excesso de pessoas em grupos prioritários. Bom, e agora há pouco, né, encerrou a sessão na LEMES, o projeto do deputado João Henrique Catan não entrou em pauta na sessão de hoje e o deputado Pedro Kemp falou sobre esse projeto do deputado João Henrique Catan. Ele disse que o projeto acabaria, que não iria fazer, ter efeito caso tivesse o Ministério da Saúde aprovando, que realmente tem que ser aprovação do Ministério da Saúde, que a Assembleia tem que dar suporte para o secretário, ajudando o secretário para conseguir essa aprovação do Ministério da Saúde. Vamos ouvir então agora o deputado Pedro Kemp. Sessenta anos também as pessoas com deficiências graves. Eu quero lembrar aqui aos colegas deputados que o deputado João Henrique apresentou um projeto de lei autorizando o Estado a fazer a vacinação, né, da terceira dose. Eu entendo que não cabe um projeto de lei, embora eu tenha dito que apoio, né, esta iniciativa do deputado João Henrique, mas eu entendo que não é caso de projeto de lei, né, acaba sendo depois se aprovado uma lei inocua, por quê? Porque depende de estudos científicos, depende de disponibilização de vacinas, né, por parte do Ministério da Saúde. O Estado não tem autonomia, assim, pra decidir e pra vacinar, porque ele depende do programa nacional de imunização, no programa de enfrentamento à pandemia. Então, nós entendemos que cabe mais é o Assembleia Legislativa fazer gestões junto ao secretário de saúde pra que ele encaminhe esta solicitação ao Ministério da Saúde. Nós estamos vendo na imprensa hoje que há uma estimativa de... Bom, e no começo da fala do Pedro Kemp, ele falou, então, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Ele acredita que pessoas com deficiências graves deveriam, sim, entrar nessa questão da aplicação da dose reforço, da terceira dose, isso na avaliação do deputado. Dani, pra finalizar, então, que nós temos até o momento, é que o Ministério da Saúde está acompanhando essa necessidade da terceira dose, está avaliando quantas doses seriam necessárias para este reforço e aqui em Mato Grosso do Sul, então, caso realmente tenha a aprovação do Ministério da Saúde, o Estado aplicaria essa dose reforço em idosos a partir dos 60 anos. E já teria que vir, então, essa quantidade específica para a terceira dose, né, Ingrid? Isso é um desafio. É importante a gente mostrar, né, essa questão dos projetos de lei, por exemplo, das propostas que tramitam ali na Assembleia, na Câmara de Vereadores, é, ir além, é, da simples votação, simples que eu digo no sentido de que a proposta está ali sendo votada, mas, é, em alguns momentos ela pode não ser algo que, que consiga sair do papel por um motivo ou por outro, seja por falta de recurso, seja porque eles entendem que isso é uma questão que não depende só de nós, então, a gente está justamente trazendo isso, além de dizer quais são os projetos a serem votados, a gente vai além, avançando nessa discussão para ver se realmente aquilo vai sair do papel. Obrigada, viu, Ingrid? Obrigada, Dani. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.